Por um longo período, eu tive duas airfryes. Tive não, porque eu ainda tenho, elas estão aqui, né? A airfryer oven e a airfryer tradicional. E eu usei por longos três anos a airfryer oven e estava usando quase que exclusivamente ela. Inicialmente, eu usava os dois modelos, mas aí a airfryer tradicional queimou e eu fiquei usando somente o modelo oven, que é esse modelo fornino, né? Que é excelente, tem muito espaço, muita potência e que por três anos foi unânime aqui em casa. Mas a gente muda de opinião e eu comprei há alguns meses a airfryer eletrolux. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, colocar ela aqui. Essa eletrolux, é uma eletrolux de seis litros. Tem uma bandeja com grande capacidade. E uma das vantagens que eu via na airfryer, a oven é exatamente a grande capacidade. Mas dá uma olhada, meus. Olha a cesta, opa! Olha a cesta da airfryer oven. Olha a cesta da airfryer tradicional que eu comprei agora. Eu tenho a impressão que ela é até maior. É seis litros, tá? Essa bandeja é seis litros. A airfryer oven tem doze litros, mas esse doze litros é a somatória do cesto e das duas grades. Como eu raramente uso as grades, eu uso muito mais do cesto, eu acho prático. Então, eu optei por manter no meu uso do dia a dia somente a airfryer tradicional. E eu já vou te explicar o porquê. Quando eu comprei a airfryer oven há três anos atrás, eu tinha uma airfryer tradicional com uma potência inferior. Então, a oven veio com uma grande potência, com um grande espaço e me encantou. Porque realmente ela tem inúmeras funções, como desidratar alimentos, como... Ela tem inúmeras funções, ela desidrata alimentos, ela assa, ela esquenta, ela frita, ela faz tudo. Então, ficou sendo o meu xodó por um bom tempo. Mas, o tempo passou. Eu encontrei uma airfryer que tem potência igual, equivalente à airfryer oven, a bandeja e o espaço igual, só que é bem mais compacto. Vou te mostrar. Esse aqui é o cantinho que eu deixo a airfryer. Dá uma olhada. Olha a minha airfryer tradicional aqui. Essa é a Electrolux. E agora, olha a oven. Ela ocupa bem mais espaço. Bem, em termos de espaço, essa daqui ocupa menos. Em termos de praticidade, para tirar a bandejinha aqui, eu acho essa daqui mais prática. Porque eu retiro a bandeja, já posso apoiar aqui na pedra, basta ter uma tábua aqui. Ao passo que aquela bandeja depende dessa ferramenta. E ela vem escorrendo. Eu já tenho que ter aqui um prato, alguma coisa para apoiar, porque senão o alimento, se ele tiver aqui, algum líquido, ele vai respingar, vai escorrer. Então, só por esse detalhe, eu obtenho, por usar em definitivo, a airfryer tradicional. Essa foi a minha escolha atual. É lógico que a gente pode mudar de ideia. Eu só estou te mostrando que as duas, para mim, as duas estão fazendo o mesmo trabalho. Porque os pratos que eu faço com um, eu faço com outra, com o mesmo resultado, com a mesma potência, a mesma velocidade, porque realmente essa Electrolux me surpreendeu. O tamanho da cesta está suficiente para o que eu faço. Então, eu optei por manter agora, em definitivo, essa aqui na minha cozinha. Essa airfryer, que é a Electrolux. Teste recipes. Deve ser assim que se fala. Teste recipes. Estou aprendendo um pouquinho de inglês, dando minhas cacetadas. Então, essa daqui agora ficou sendo definitiva. É aqui que eu vou fazer as receitas. Aliás, é aqui que eu estou fazendo as receitas do dia a dia. E aí, eu vim mostrar para vocês que a eficiência das duas é ótima. Quando eu comprei a Airfryer, realmente, a Oven, as Airfryers, modelo tradicional, não tinham a mesma potência e a mesma capacidade. Então, eu mantive duas por um bom tempo. Depois, eu fiquei só com aquela. E agora, nesse momento, aqui ó, abril de 2024, eu estou usando apenas essa. Já tem três meses, que é só essa que está aqui na minha bancada. É só essa que está no uso. E a outra, eu guardei, porque ela está intacta, perfeita. Ela é digital. Essa daqui tem um botãozinho, ó. Não é digital, ela tem um botãozinho, o timer dela, mecânico aqui, né? Acho que é mecânico que fala. O botão aqui em cima também. Ela não tem painel digital. Mas, para mim, isso é indiferente. E eu estou bem satisfeita com o resultado. Lembrando que eu uso diariamente. Achei prático, prática para lavar, prática para limpar, prática para tirar o cesto. O mesmo tamanho, a mesma potência. Eu tive uma experiência bastante desagradável com a Air Fryer Oven, ao preparar carne. E o suco da carne caiu na portinha. Essa porta, ela não solta. E eu precisei lavar. E eu precisei remover 19 parafusos, desmontar, lavar. Fiz um vídeo, mostrei essa dificuldade. E mesmo depois dessa dificuldade, ainda fiquei usando muito tempo. Tomando todos os cuidados para que aquilo não acontecesse de novo. Mas foi uma decepção. E quando eu fiz esse vídeo contando da minha decepção, eu fui criticada por algumas pessoas. Algumas pessoas fizeram um comentário fortemente criticando. Dizendo que não vê dificuldade nenhuma de usar isso aqui. Porque eu falei que eu tinha dificuldade um pouco com isso aqui. E quente, porque eu acho realmente que essa pecinha aqui não é prática. Mas quando eu expus a opinião dizendo que isso aqui não é prática. E que ter que lavar a porta ali, desmontar, foi uma experiência ruim. Eu fui criticada. Uma pessoa disse que só quem tem preguiça de lavar é que reclama. Que não tem dificuldade nenhuma. Outros disseram que qual o problema em apoiar uma bandejinha aqui para tirar. Não tem problema nenhum. E uma pessoa até me disse que quem não consegue lidar isso aqui é porque tem algum problema. Ou problema de coordenação. Vai ver que eu tenho. Eu fiz o vídeo expondo a minha opinião. Você tem direito a sua, é claro. Inclusive as críticas. Tanto é que eu não apaguei. Os comentários estão abaixo do vídeo. Tanto do vídeo em que eu mostrei a dificuldade com essa porta que foi escorrida. Quanto no vídeo em que eu fiz a comparação entre um e outro. Nos dois vídeos eu recebi apoio, mas também recebi crítica. Pois as críticas estão lá. Eu não deletei. Eu também respondi. Porque eu faço questão de responder todos os comentários do canal. Então, se você tem uma opinião contrária da minha, fique à vontade para expor. Só não vale palavrões ou xingar. Apesar que eu fui chamada até aí, sei lá, de preguiçosa. Mas a palavra não foi usada assim pejorativamente para mim. Então, vou fingir que não entendi a mensagem. Os comentários continuam. As respostas também. As respostas com certeza bem mais delicadas do que o comentário. Mesmo assim, eu quero saber a sua opinião sincera. O que é que você acha? Se você teria as duas. Se você pudesse escolher qual você escolheria. Qual a sua experiência. E se tiver alguma dúvida também, manda aí. Manda que eu respondo, tá bom? Eu vou deixar aqui um vídeo, alguns vídeos sobre a Airfryer. Minha experiência com a Airfryer. A comparação entre um e outro. Eu vou deixar como opção aqui para que você assista, tá bom? Beijo grande para você. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí